Oi gente, tudo bem? Bem-vindo ao canal Enigma do Oriente e atendendo o pedido de uma cliente, vamos colocar aqui o tema de hoje. Ainda serei feliz no amor? Vou fazer três montinhos e vamos ver se você ainda será feliz no seu lado amoroso, na sua vida amorosa, tá bom? Mentaliza, vamos fazer três montinhos aqui e vamos ver se você ainda será feliz no amor. Lembrando gente, é uma tiragem com várias energias, tá bom? Por isso, se não bater para você, faça uma tiragem particular, tá bom? E aí você vai ter todas as suas respostas da melhor maneira possível. Lembrando a vocês, uma tiragem particular, o telefone é 21 98 773 83. 386, eu sou o Igor. Siga a gente nas redes sociais, compartilhe esse vídeo, marque seus amigos, tá? Todo dia lá no Instagram tem live às 16 horas, Instagram é Enigma do Oriente, só colocar Enigma do Oriente que você vai achar a gente sempre. Bom, eu vou dar continuidade, tá? Montinho 1, montinho 2 e montinho 3, para o vídeo não ficar comprido. Vamos ver para quem escolheu a opção número 1, ainda serei feliz no amor? Vamos lá. Para quem escolheu o montinho número 1, gente, se você ainda vai ser feliz no amor? Bom, vamos lá. Aqui no montinho número 1, tá? Você realmente está num período da sua vida muito difícil, aonde você está isolado, aonde você se sente sozinho, tá? Ou sozinha. Mas no seu caminho, além disso, eu vejo que tem manipulações espirituais que impedem você de ser feliz, entendeu? Eu vejo aqui demandas, coisas que foram jogadas no seu caminho para atrapalhar a sua vida amorosa. Então, aqui no número 1, infelizmente, é um não. Você tem que ver o que está acontecendo aí com você. Faça uma tiragem particular para ver que energia é essa, que trabalho foi esse que fizeram contra você. Eu vejo que esse trabalho foi jogado por alguma situação vinculada a um triângulo amoroso, tá bom, gente? Essa foi a opção número 1. Lembrando a vocês, se não combinar com você, faça uma tiragem particular. O WhatsApp é 2198-773-8386. Meu nome é Igor Silva, faça o desfaço qualquer trabalho. opção número 2. Se você ainda será feliz no amor. Vamos ver, gente? Bom, a opção número 2 aqui. Bom, veja bem, o caminho da pessoa, a opção número 2 também não está nada bom, tá? Eu vejo dificuldade, eu vejo coisas ocultas no caminho de quem escolheu a opção número 2. Tudo muito, muito sacrificado. Todo relacionamento que você tenta vai dando certo e de repente do nada trava, entendeu? O número 2 também diz que no momento não, por quê? Tem coisas ocultas que estão fechando o seu caminho também aqui no número 2. Realmente a energia não está nada boa, não está nada bem? Você uma hora, você quer, uma hora você não quer nada com ninguém e essa energia que está aqui, tá, gente? Para quem escolheu a opção número 2. E vamos ver a opção número 3. Se você ainda será feliz no amor. Para quem escolheu a opção número 3, vamos ver se ainda vai ser feliz no amor. Bom, aqui no número 3, graças a Deus, né, gente? Eu vejo que você vai ser feliz, sim. Eu vejo que é seu, por direito, está vindo. Eu vejo encontros para vocês com muito desejo. O lado sexual é muito aflorado, tá? E aqui eu vejo, sim, você tendo início, tendo alegrias com uma pessoa que vai chegar no seu caminho. Parabéns para quem escolheu a opção número 3, tá? Aproveita bem esse momento da sua vida. Lembrando, se não combinar com você a tiragem, faça uma consulta particular. Aqui é um vídeo para mais de 10 mil pessoas, tá? Então realmente são muitas energias e cada um tem sua energia, tá bom? Faça uma consulta particular. O WhatsApp é 2198-773-8386. Gratidão.